Profeita a paz nascer, do fogo alvorecer, Irmãozão, a verdade é você. Feliz daquele, feliz daquele que tem a grande rio no coração. É que a grande rio, era de aquários, tempo de amor. A grande rio iluminou. Profeita a paz nascer, do fogo alvorecer, Irmãozão, a verdade é você. Era de aquários, tempo de amor. A grande rio iluminou. Profeita a paz nascer, do fogo alvorecer, Irmãozão, a verdade é você. Novo milênio, avança o homem para o espaço sideral, Em busca de mensagem positiva, valorização da vida, O amor universal. Na arena, alegria e dor, Cristo e legado, Que Roma apagando é show. Pelas vozes foi guiado, o arauto iluminado, A mudar o seu destino. Renuncia a ambição, ao seguir a intuição, De um ser da trino, deixa clarear, Deixa clarear, Idade média nunca mais, Nunca mais. Gentileza anuncia, no raiar do novo dia, Um clamor de amor e paz, Deixa clarear, Deixa clarear, Idade média nunca mais, Nunca mais. Gentileza anuncia, no raiar do novo dia, Um clamor de amor e paz, Das flores, das flores, A beleza para o mundo recriar, O vinho é vida, é preciso festejar, Você era do louco, E poeta foi bem mais, Deixando nas pilastras, As palavras imortais, Com a sabedoria universal, Bregava contra o mundo desse mal, Gente, exagera a perfeição, Violência não, Era de aquários, Tempo de amor, A grande rio iluminou, Profetas vai nascer, Não vou favorecer, E não só a verdade é você, Era de aquários, Reino de amor, A grande rio iluminou, Profetas vai nascer, Não vou favorecer, E não só a verdade é você, Milênio, Novo milênio, Avança o homem para o espaço sideral, Em busca de mensagem positiva, Valorização da vida, O amor, O invenção, Na arena, Alegria, 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 Triste, Legal, E o homem apagando, Exou, Pelas vozes foi guiado, O arauto iluminado, A mudar o seu destino, Reino, Se a missão, Auxerir a intuição, José da Quino, Deixa clarear, Deixa clarear, Idade média, Nunca mais, Nunca mais, Gentileza anuncia, No raiar do novo dia, Nunca amor, De amor e paz, Deixa clarear, Deixa clarear, Deixa clarear, Idade média, Nunca mais, Nunca mais, Gentileza anuncia, No raiar do novo dia, Nunca amor, De amor e paz, Das flores, Pagdã, Das flores da beleza, Para o mundo recriar, O vinho é vida, É preciso festejar, Você era louco, E boleta foi demais, Deixando nas pilastras, Nas palavras imortais, Com essa pedro e unilação, Pregando a flor, O mundo recriar, Não tinha que exagero, A perfeição, Não é ginga, Não é ginga, Era de aquário, Era de aquário, Tempo de amor, A carinho iluminou, Procreda vai nascer, Do fogo alforrecer, Irmão, Sol, A verdade é você, Era de aquário, Tempo de amor, A carinho iluminou, Procreda vai nascer, Do fogo alforrecer, Irmão, Sol, A verdade é você, Era de aquário, Tempo de amor, A carinho iluminou, Procreda vai nascer, Do fogo alforrecer, Irmão, Sol, A verdade é você, Irmão, 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 Irmão,